E eu tive que fazer pouca força pra abrir o peito inteiro e arrancar o coração. Eu não vou contar o que estou a dia, ele é meu. Ele me deu. Ele conta a história de uma mulher que mata o marido na noite de Natal e desaparece com o coração dele. O tempo todo no espetáculo aparece o depoimento dessa mulher, mas aparecem mais seis mulheres dando outros depoimentos, defendendo ela, acusando essa mulher, que é a Maria. Enfim, e tem um momento que as sete mulheres se contracenam entre si. Que Deus é uma mulher. Que Jesus Cristo foi purificado porque ele foi bastante astuto, porque era homem e se apaixonou por Magdalena. E pôs toda a obra que Deus aprendeu. E ela, a irmã, é a nova Messias. É o monólogo. Eu não saio de cena em nenhum momento. E as personagens foram compostas de maneira que eu possa me apoiar o menos possível em adereços, em figurinos. Então, são pequenos adereços, são detalhes, mas a interpretação mesmo da diferenciação de cada personagem está no corpo e na voz. Na forma de falar, na respiração. Então, é um trabalho mesmo de atuação. para poder mexer. À vontade. Era o meu brinquedinho secreto, que eu mexia bem devagarinho. 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 O espetáculo fica bem aberto para que o público possa viajar com o texto, com a interpretação, com a trilha sonora, que é uma trilha sonora composta por espetáculo, onde ela também ajuda a você transitar nesse quebra-cabeça. Porque o espetáculo, embora ele seja um drama, ele tem algumas partes que são engraçadas, que tem um pouco de comédia. Porque algumas personagens são mais engraçadas, outras mais sérias. Foi tão desesperada que servia, que é tão quente e queimava as mãos da Maria. Pode olhar. Pode olhar lá que tem as marcas. Eu sei que a Zenaide disse que a Maria estava fritando o cebola e foi ela quente que pingou, né? Faz a mentira, repita a mentira. E bastante estingante para o público, porque é um quebra-cabeça gigante que a gente fala, onde só no final é revelado realmente o que aconteceu, quem matou e qual é o paradeiro do coração. Ela diz que mata por amor, mas precisa se assistir para poder conferir e chegar à sua conclusão. como uma joia. Eu tenho um vestido de olhos e brilhado, meu irmão, seu alfano colorido e descartado. Não é? Não é só ele?